e a garganta foda salve salve galerinha do meu canal do YouTube Marcelo Ferreira com vocês hoje eu mais um vídeo técnico né como sempre eu só gosto de fazer vídeo boletano não tem conversa nesse vídeo de hoje você vai aprender muita coisa sobre técnica você vai aprender sobre take você vai aprender sobre stop você vai aprender sobre comportamental você vai aprender sobre subciclo né então é uma aula bem completa e eu diria que é um curso completo em 15 20 minutinhos que eu vou gastar com você aqui então já deixa o like compartilha o vídeo se inscreve no canal comenta aqui embaixo comenta qualquer coisa ver no teclado por exemplo comenta assim a risca no teclado aqui só para ajudar o engajamento entendeu só para ajudar a engajar o YouTube espalhar nosso vídeo aí você não tá pagando nada mesmo então pague o Marcelão aí tecando qualquer coisa aí se inscrever beleza e se inscreve no canal a maioria não se inscreve tem que se inscrever eu também não me inscreve em muitos canais que tem por aí pô se inscreve a gente assiste vídeo esquece se inscrever isso é normal do YouTube clica no botão de se inscrever aí beleza cara vamos mostrar minha operação aqui vamos que vamos já o SD como sempre para variar eu tô abrindo a ordem aqui como vocês estão ouvindo eu tô com a boleta aberta né tô abrindo aqui a ordem abri com 10 lotes vou pausar aqui rapidinho com vocês eu vou deixar traçando aqui a linha para vocês verem essa operação eu tô traçando uma linha ali como todo mundo sabe na cabeça da vela vermelha 1878.54 que foi aquela vela que rolou desde o ano passado entendeu 1878.14 ali vou marcar uma linha que eu já vou adiantar o que eu tô fazendo aqui tô configurando as linhas né aqui eu tô preparando o meu estudo por semanal configurei para essa linha em azul aparecer só no semanal PM15 né desci a linha para baixo tá vendo tem uma expansão aqui ó medi essa vela e projetei essa vela para baixo tá vendo simplão facinho como eu venho acompanhando o show SD desde o ano passado ali eu já tinha eu já tinha a confluência perfeita para executar essa ordem é uma ordem padrão óbvio que quando você acompanha a mesma paridade sempre eu tô no show SD cara desde o ano passado e abril do ano passado então tem mais de um ano vai fazer dois anos que tem mais de assim frequente é importante acompanhar ela semanalmente porque quando o mercado chega num ponto como esse você já sabe o que fazer para quem assistiu minhas lives no YouTube para quem assistiu também no Family Club sabe muito bem que eu deixei claro pô essa semana é uma semana complicado para venda é uma semana que eu só vou pensar em compra e essa semana eu só iria pensar em venda se o mercado perdesse esse fundo aqui ó vamos lá vídeo pausa eu pausei o vídeo aqui para vocês aqui que é o é o seguinte é esse fundo aqui que eu marquei ó é onde eu chamo de máxima da expansão entendeu aqui é uma máxima da expansão o que significa máxima da expansão os vendedores romperam um preço romperam um nível aqui e eles jogaram no máximo que eles poderiam e isso é previsto pelo nível de oscilação anterior então pelo tamanho da vela que aconteceu em abril do ano passado hoje outubro de 2022 era possível entender que ali era uma máxima e que dali o mercado poderia corrigir né eu não tô falando que vai reverter e tal mas ali era correção então só por esse só por só pela semana ter aberto nesse padrão né já era automático pensar em compra eu só iria pensar em venda essa semana se o mercado ficasse para chegar abaixo aqui ó de 16 48.68 ali que eu ia pensar em venda porque o mercado tá jogando o preço tá abaixo do fechamento da semana passada então a semana passada fechou acima da linha azul que essa linha do Equador e o preço na semana teve força para jogar para baixo do fechamento da semana passada então automaticamente ali eu ia começar a pensar em venda pô a semana vai fechar uma vela vermelha de queda então como ela testou na semana passada e fechou acima da linha azul essa semana era automaticamente só pensando em compra então esse foi o primeiro fundamento da minha compra só ela tá muito bem explicada lá no youtube aqui eu matei a cobra seu pau de verdade porque lá no youtube eu já falei para onde que ia a nossa mente também falei para onde que ia e aqui eu confirmei operando né então é que eu confirmei já caminho operação que foi a mesma operação que eu passei para vocês no youtube e também no filme de clube quem se era só ter seguido eu nem preciso saber operar deixou só acreditar nesse cara então vamos lá um semanal vamos eu vou dar play no vídeo aqui de novo para gente continuar então aqui né eu já tô medindo 50 por cento tá vendo agora porque que eu tô medindo 50 por cento eu falei que olha assim de tudo aqui eu tô começando a procurar o take justo né aqui eu tô começando a procurar o que eu chamo de take justo expansões justas né quando você pode perceber aqui eu peguei os 50 por cento tá vendo a expansão dessa vela vermelha peguei aqui os 50 por cento né vi que o mercado testou e a gente consegue entender a onde que ele pode buscar e moral da história cara ele não só buscou lá ele passou de lá já ele passou era muito ponto é eu entrei até mais leve que geralmente eu entro com 50 de lote 50 a 100 dependendo da operação e tal é eu entrei até mais leve porque óbvio né cara uma operação contra tendência é uma operação que a gente já vinha em semana de queda já uma tendência de queda forte bem forte difícil comprar ali no óbvio que vocês percebem né porque passa é fácil mas o preço chegou no suporte né é uma operação contra tendência mas é uma operação padrão da fai made eu gosto de fazer esse tipo de ordem mas eu entrei um pouquinho mais leve mesmo assim é uma operação que pô aqui rendeu uma graninha ainda no final vou mostrar para vocês vamos lá então eu vou fatiar aqui mais ainda eu vou pegar esse canal aqui vou fatiar ele aqui para baixo tá vendo eu vou fatiar ele e eu posso fatiar mais um que é o 50 dos 50 dos 50 aí eu tenho 50 dos 50 e aqui eu tenho 50 por cento então esses três níveis de 50 por cento aqui fracionado são pontos de take justos eu busquei o meu tem que vão ver eu busquei take de dois níveis é outro tipo de tem vamos lá então voltando aqui pra lá pra 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 deu pra pegar bastante noção de take aí né cara tem muita coisa envolvida aqui mas na questão de ter que eu acho que ficou bem claro aqui pra você olha onde eu tô colocando o take ali praticamente neutro medindo o canal de referência tá vendo junto com a zona neutro né o stop fica fora da caixinha né eu tô colocando o take de um nível a partir do canal tá vendo vou clicar ali ó arrastou o take vou colocar mais um nível pra cima a semana foi até mais eu poderia ter buscado mais né mas o importante é seguir a rotina tá ligado do que ficar tentando adivinhar para onde que o mercado vai agora seu objetivo pegar ali matematicamente calculado já era e ali o tem que estar dois níveis por que que eu coloco o take dois níveis porque dentro da minha teoria é o seguinte quando o mercado rompe ele rompe uma resistência ele vai respeitar dois níveis para cima ele vai fazer a maior correção então automaticamente não vale tanta pena assim eu ficar nesse três por mais que eu vou saber que ele vai corrigir então agora ele rompeu tá vendo aí ele vai embora aí cara stop stop fora da caixinha deixa eu ver se eu arrastei o stop aqui ali tá no gráfico M1 agora eu vou colocar no gráfico M1 né eu gosto de acompanhar no gráfico M1 vocês percebendo que todo o meu fundamento ali toda a construção da estratégia foi feita semanal PM15 tá 10 de lote cara eu nem vou acompanhar em gráfico M1 50 100 de lote são estratégias que geralmente eu travo ali no M1 e tal porque o meu stop fica muito mais caro entendeu aqui eu tô falando de um stop de 60 mil reais no 10 de lote 60 mil reais de stop se eu perder 50 a 100 de lote cara tá falando de 300 400 mil reais velho no trade de stop então pensa geralmente eu tenho que ter um gerenciamento um pouquinho mais audacioso ali no gráfico M1 e eu travo no M1 porque eu consigo travar um pouquinho mais rápido tá vendo aqui ó eu tô fazendo a expansão do M1 né e olha os canalzinhos bonitinhos de M1 cara perfeito esse canalzinho bonitinho né olha lá ó meu stop tá no M15 tá vendo aqui ó meu stop ó posicionado fora da caixinha no M15 então a gente já falou de take cara a gente já falou de tudo aqui nesse vídeo falamos do estudo né da análise como que nasceu essa análise do zero já falamos do posicionamento do take aqui tá o posicionamento do stop que é fora da caixinha porque tem que aguardar a situação de mercado se você olhar para a tendência anterior você vai perceber que o mercado dificilmente volta dois níveis a não ser que a tendência tende a corrigir um pouco mais o meu stop já tá posicionado tem que já tá posicionado se eu não me engano eu coloquei o take até mais para cima aqui tá tem que de um nível cara será que eu busquei esse de um nível mesmo eu não vou lembrar cara eu botei esse aí tá eu gravei e fui dormir cara eu deixei gravando porque pô a 10 de lote não tinha nem porque eu ficar acompanhando o take já tá posicionado o stop também posicionado não tinha nem porque eu ficar ali acompanhando até porque se vocês verem aqui minha gravação 8 horas então geralmente eu deixo a tela gravando entendeu já posição eu tenho que vou dormir aqui eu já não fiz mais nada às vezes é melhor para você também vai dormir entendeu deixa para lá porque você vai ficar olhando aqui olha o que que aconteceu aqui eu não zero no dedo entendeu mas o mercado começou a voltar ele lambeu meu stop nessa altura que eu já tava uns 30 mil reais negativo nesse trade negativo aí ele vai subir lá 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 vai lá vai lamber meu stop ó pá lá lambeu lambeu meu stop não deu stopzinho ali vai subindo vai subindo vai subindo vai subindo agora caiu de novo de novo lambeu meu stop imagina se ali você já tinha zerado você já tinha saído essa operação né já tinha saído ela faz sem falta de novo e só fica aquele lenga além agora não viu mesmo nem eu tinha visto aqui porque eu botei para gravar tá como eu falei eu coloco para gravar e vou dormir ali pegou mesmo qualambeu cara ali ficou uns cinquenta e poucos mil negativo é porque eu converto tá eu pera em dólar então eu sempre converto pela cotação do dólar do dia aí lambeu de novo blá 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 nossa lambeu muito ali agora foi foi para cima eu não tinha visto esse vídeo ainda vou pô rompeu e vai embora eu vi o resultado óbvio que a conta é minha eu vi o resultado mas eu não vi o vídeo tá vendo agora ele vai passando para o preço ele vai passando já para o preço de entrada ele já tá acima ali do nosso nosso nível de preço de entrada eu entrei ali em 16.16.66.95 666.95 o preço já tá para cima desse nível tá vendo aí ali o trade já começa a ficar tranquilo entendeu ó ele tá para cima o take tá posicionado topzinho também aí ele já começa a ficar tranquilão né e vai embora volta mais um pouquinho tá vendo ele fica ali o silêncio não faz nada cara não é muito fácil ó o stop tá aqui ó já arrastou já sabe já sabe as próprias linhas te dão a noção de onde que vai ser o stop o tem que tá aqui ó as próprias linhas já te dão noção de onde que tá o tem você medir esse canal aqui ó e projetar ele para cima você já sabe qual é o momento que você vai tirar o risco da operação mas pelo jeito aqui eu que eu fiz esse trade para gravar para postar no youtube 6 esse trade aqui eu pelo que eu tô vendo aqui eu coloquei take de um nível eu busquei take de um nível eu achei que tinha buscado dois mas eu busquei take de um nível cara coisa rara minha mas tudo bem então a gente tem aqui ó o take aqui em cima tá vendo mercador rompeu ali plá 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 vamos lá ele fica dançando aqui você já sabe todas as posições top não tem o que fazer na operação por isso que você pode dormir porque você pode sair fora olha se você gosta de ficar aqui assistindo o que tá rolando beleza mas às vezes é pior às vezes não compensa ficar assistindo entendeu é por isso que cirurgia cirurgia tem anestesia muitas vezes então assim dormir ou sair de perto não ficar olhando para mim de boa tá ligado de boa mas para você aí que às vezes é legal sai fora mesmo não fica olhando a posição ela só para para pensar entendeu a arma tu deixar tudo armadinho e deixa o mercado andar que se foda a ele vem passando para cima tá vendo ó rompeu para cima aí ele vai lá vamos lá acabando já vamos que vamos para chegar agora já não deu meu take né voltou na sombrinha tá vendo ali você fica querendo zerar no dedo lucro bom é lucro rápido né e não é para mim para mim não funciona assim então eu não sou de ficar guardando esse lucrinho tá vendo ele passou um pouquinho para cima para que ele puxou lá aí aqui você já tinha zerado muito porque não ele já te deu lucro aí o mercado volta a ficar negativo de novo então imagina aqui eu estaria ganhando talvez uns 30 mil reais aí ele volta tô perdendo 15 mil não dá aí vai aí você zera só que eu já tenho um alvo eu já tenho meu tem que marcado pá eu tenho que tá lá meu stop já foi meu stop tá posicionado mercado já tá pra cima do preço de entrada então ele tá mais próximo do meu tem tem que tá lá não tem porque eu zerar no meio do caminho entendeu é isso que eu falo dá mais tem que de um nível ainda nossa não tem nem por que zerar aqui já tá a operação a operação batendo seis mil dólares é cinco mil cinco mil e pouco seis mil estão sendo bastante dez lote acima bastante ali né o valor a 6.400 um caindo aqui ó que já tinha saído né eu vim aqui no olho do take aqui ó aqui que vocês podem perceber eu vou deixar rolando enquanto chega no take aqui olha a distância o mercado já chegou agora tá batendo 7.800 dólares olha a distância eu fiz a entrada esse canal agora não matematicamente calculados é louco só porque eu coloquei esse canal aqui ó esse take aqui foi deixado por santa ainda tá vendo ó deixei por santa beleza mede o canal inteiro aqui debaixo dessa lateralização ó era uma referência pra mim né é eu entrei até no meio dela né porra marcelão o marcelão não seguindo regra aqui ó tu falou que entrar aqui em cima meu canal aqui não a entrada foi mais a entrada foi por aqui ó pelo pelo canal passado no youtube a entrada foi por aqui é que aqui eu tô com um novo canal né eu tô com um canal diferente do canal que eu tava no youtube mas como eu tava confiando no estudo que eu fiz no youtube óbvio que eu executei a entrada antes pô ele perdeu o topo aqui eu já comecei a executar mas o canal do youtube foi antes aqui foi por aqui assim o plá 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 e já era ia dar entrada praticamente no mesmo lugar né que foi cantado no youtube então como vocês percebem ó né tem toda uma lateralização aqui inclusive para quem espera também cara filé era só você não precisava colocar o take aqui ó você poderia ter colocado o take mais para cima entendeu comentada foi curta né foi uma entradinha curtinha né então vamos lá então aqui ele já tinha passado quando ele rompe assim tá vendo o canal a expansão deixei por santo né esse 50 por cento aqui é uma referência para mim o preço se mantendo acima dos 50 por cento cara ele vai buscar lá o take e força para buscar o take tal ele se jogando para baixo dos 50 por cento eu tenho eu tô mais próximo ali do meu stop então assim tem muita gente que usa aqui até como estratégia por exemplo o cara tá na operação ele tá no take ao mercado rompe os 50 por cento né aí quando uma próxima vela rompe os 50 por cento para baixo esse cara zera no dedo aqui no meio para garantir esse lucro para não correr o risco de mercado voltar lá no zero a zero você faz isso marcelão não eu não faço não eu deixo voltar e se eu tiver eu posso tá ganhando 500 pau aqui galera ó já aconteceu muito isso aí ele volta aqui no meu zero a zero e aí não ganhei nada fazer o quê então aqui ó vou tirar de novo mas eu não faço isso mas também não é errado quem faz entendeu mas também não é errado quem faz não ali tá chegando o take já 10 mil dólares já 10.200 dólares 10.300 dólares 10.400 tá chegando o take conta live tá ali ó cabeça lá conta lá 10 com bateu 11 mil e pouco aqui vou dar 11 mil dólar 10.950 dólar não dá 10.950 dólares vai dar papapá eu gosto de converter 10.900 521 57 mil reais operação rápida rápida não pressão de 8 horas mas é uma operação que não me deu muito trabalho entendeu eu só segui aquilo que eu já tava que eu passei no YouTube no Family Club então eu só consegui aquilo nada além do que foi passado lá e detalhe deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui ó olha onde ele foi ó agora o preço atual né ali eu tava mostrando uma ordem que eu fiz olha só onde ele foi ó ele testou tá vendo semana semana passada semana ele abriu e aí cara ele já foi buscando né todos os topos possíveis ele já buscou 50% aqui para cima né já passou 50% você vai pegar essa expansão aqui ó ele já passou 50% né alto ele já foi a possivelmente o mercado vai começar a indicar alguns pontos de viradas ali é fácil identificar esses pontos de viradas nem pôr de reversão já subiu demais essa dica vou passar na próxima aula no próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube mas olha como ele foi aqui ó ele buscou certinho os 50 do 50 para baixo ali agora a região de venda entendeu mas eu vou falar disso no próximo vídeo beleza rapaziada grande aula para vocês aí deixa o like compartilha o vídeo se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qualquer coisa só pela qualidade da aula pô falando de tem que stop vamos de tudo de uma aula só valeu e aí